Fala aí meu amigo investidor de XRP, como vai você nessa manhã maravilhosa? Todo dia é um problema para a XRP, eu não sei que loucura é essa, que processo é esse? Juíza deixa cair o martelo e força a Ripple a entregar todos os registros financeiros. Eu não sei até quanto isso compromete a XRP e a Ripple, mas tá feia a situação para a Ripple. E parece que a SEC tem apertado de tudo quanto é lado. Na mais recente reviravolta em conexão com o impasse judicial de anos entre a Comissão Imobiliária de Valores dos Estados Unidos e SEC, a Ripple, a juíza Sarah Netburn aprovou integralmente a moção do regulador para obrigar a empresa blockchain a entregar seus recursos financeiros. A Ripple tinha ganhado, agora tá tomando um revés aí da SEC. Que loucura pessoal, isso pode ser ruim para a XRP e tal. Não sei o que tão comprometedor tem esses registros que a SEC tem das suas vendas, dos seus recursos financeiros, mas a depender do tamanho do problema que a SEC veja nisso aí ou que a juíza veja, vai ser muito problemático. Até porque se tiver vendas institucionais o bicho vai pegar para a Ripple, tá? Então vai ser bem complexo. A gente tem aqui também o problema do hacker lá da carteira do CEO, tá? Enquanto o hacker da XRP conseguiu vender antes que fossem congelados os ativos, né? E aí ela vendeu aí 100 milhões, uma venda líquida de 100 milhões de XRP. Olha que loucura a XRP pra caramba, tá? E aí nas bolsas da Binance e da OKEx foi vendida. Cara, você vê que a XRP pelo menos manteve o preço nos 50 centavos. Muitos problemas acontecendo em torno da XRP ultimamente. Tá bem complexo, tá bem difícil de se operar a XRP, até porque ela não consegue sair do lugar, errar, que é problema, é processo que vem perdendo e outras coisas. Ela até ganhou, tá? A gente tem aqui, ó, Ripple movimenta centenas de milhões de XRP, por quê, né? E aí é importante, em primeiro lugar é importante salientar que houve um desenvolvimento, desenvolvimento, no caso, Ripple e Comissão Imobiliária de Valor dos Estados Unidos, que é a primeira notícia que eu falei com vocês, tá? E isso faz com que a Ripple faça aquelas transações milionárias que eu já falei pra vocês que eu sou totalmente contra o que ela faz no mercado. Inserem criptomoeda e retira a criptomoeda e deixa uma parte e bota dinheiro no bolso. Isso não é legal, tá, pessoal? Isso aí eu já vou falar que eu não gosto disso, tá? Todo mês ela insere e coloca aí criptomoedas e dinheiro no bolso, dinheiro no bolso. Isso acaba com o investidor, tá? Isso é muito ruim por parte da Ripple. Então, todo dia é uma bomba. Ela quer ranking 6, vem caindo, perdeu o ranking pra Solana. 27 bilhões, perdendo o valor de mercado. Volume tem de sobra, tá? Não sai dos 50 centavos, tem queda em quase todos os tempos gráficos, menos no ano passado. Até o topo histórico 5x, que é outra coisa também, que pra nós que queremos ganhar dinheiro nessa out-season, é mais difícil investir na Ripple. A não ser que ela caísse para os 34 centavos. Eu sou Raul Maro Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, tá? A gente tá aí com a XRP, perdeu a linha de tendência de alta, tá? A pegada aqui virou uma pegada de baixa. E o semanal tá aí só esperando pra tomar a decisão se vai romper a semana anterior e perder a média móvel de 100 períodos. Como é que de estocástico, RSI, Vortex, todos cruzando pra baixo em tendência de baixa, a média móvel de 8 cortando todo o gráfico pra baixo, tá complicado. Ela perdeu a linha de tendência de alta, testa a média móvel de 100 períodos. Mas, ao meu ver, a gente vai ter aí muita força vendedora empurrando o mercado pra baixo no semanal, tá? No Vendishimoku, pra você que gosta desse criticador negativo, banda de Borninger apontando aí em linha reta não tomou a decisão do semanal. E aí você tem que olhar o diário. Não tem muito o que se fazer na XRP, até porque a gente teve o cruzamento da morte. O padrão aqui é totalmente vendedor, eu não botaria a mão na ponta compradora de jeito nenhum. Eu esperaria as situações se resolverem, porque eu não sei em quanto vai implicar essa nova informação do caso da XRP. Enquanto isso, o mercado continua fazendo fractais de possíveis quedas, tá? Então, de olho aí na XRP, que ela pode sim vir testar os 40 centavos. Tá grave a situação da XRP aí, pelo menos graficamente falando. Tá feia aqui, fez uma matrix vendedora. Então, vai ficar difícil aí pra XRP para os próximos meses. O que eu faria era esperar o desenrolar e ver onde ela vai formar um fundo. E quanto esse processo ainda vai afetar a XRP, tá? Mas aqui a tendência de baixo, hoje tá marcando aí mais um dia de queda. Se romper os 49, pode acelerar um pouquinho mais para os 48. E se perder os 48, pode ir buscar a primeira faixa de preço aqui, desse alvo aqui, lá perto dos 45. Eu sou o Romário Criptomoedas. Se você gosta desse conteúdo, desse tipo de informação, deixe o like. Torne-se inscrito do canal. E lembre-se que eu não dou recomendações de compra nem de venda. Aquele abraço pra vocês. Até a próxima e fui. Tchau.